Quais são as drogas vasoativas disponíveis no pronto-socorro que podem salvar a vida do seu paciente? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje, nesse vídeo eu quero fazer um resumo das drogas vasoativas. O Marcelo já comentou com vocês sobre os choques, sobre as instabilidades hemodinâmicas. Mas e aí, como é que nós vamos utilizar cada uma das drogas? Eu fiz um resuminho de quais são as disponíveis e como a gente faz a diluição e a manutenção das drogas que vão ajudar a salvar o teu paciente e salvar o teu plantão, deixar o seu plantão mais tranquilo. Então, vamos lá. Quais são as disponíveis ali, via de regra, no pronto-socorro? Eu sempre peço para vocês checarem a rotina do serviço, mas essas daqui são as mais comuns. Eu vou falar da noradrenalina, da vasopressina, da adrenalina, da dobutamina e do tridil e do nipride, as duas que nós utilizamos para as emergências hipertensivas. Bom, falando primeiro da noradrenalina. Muita gente, quem nunca ouviu falar, vamos ligar a nora, o paciente está precisando de droga vasoativa, vamos ligar a nora. E aí você quer tratar o choque do paciente, o Marcelo já deu uma aula lá de choque de instabilidade, e agora? O que eu faço? Como é que eu ligo a tal da nora? E como é que eu faço a diluição? Muita gente não sabe, muita gente fica perdida. E isso aqui vai salvar a vida do seu paciente. Falando da noradrenalina, estou pensando, por exemplo, num choque séptico, num choque hipovolêmico, né? Preciso aumentar a PA desse meu paciente, preciso aumentar, melhorar a perfusão, o paciente está chocado. Como é que eu vou utilizar? No caso da noradrenalina, nós vamos utilizar 4 ampolas, né? 16mg total de noradrenalina, diluídos em 234ml de soro glicosado, 5%. Então você vai pedir para que a enfermagem retire 16ml do soro glicosado e vamos diluir 4 ampolas da noradrenalina nesse soro. Isso vai me dar uma concentração de 64mg por ml. E aí como é que eu vou começar? Qual é a dose mínima? Bom, começa com 10ml hora. A ação é rápida e você vai tateando a necessidade de melhorar, de aumentar a infusão da droga. Um outro detalhe, quando nós estamos falando de noradrenalina, por isso que é importante você conhecer a rotina do seu serviço e ir lá na farmácia de vez em quando olhar as ampolas do que você vai utilizar. Nós temos duas apresentações disponíveis no mercado. Uma é o M-tartarato de norepinefrina. A ampola tem 8mg para 4ml. E aí você vai falar, nossa, se eu vou utilizar 4 ampolas então aqui, eu não vou ter 16mg de noradrenalina, de norepinefrina. Vai sim. No caso do M-tartarato de norepinefrina, desses 8mg da ampola, 4 correspondem à noradrenalina e 4 do M-tartarato. Então a concentração vai ser sim de 16mg. E no caso da apresentação do B-tartarato, perdão, aí nós temos a apresentação de 4mg para 4ml na ampola, beleza? Preciso saber isso? Não, na prática ali você vai utilizar 4 ampolas, pedir para retirar 16ml do soroglicosado, vamos ter essa concentração de 64mg por ml e começar com 10ml hora. Qual é o limite? Até quanto eu posso colocar? Galera, no caso da noradrenalina, o céu é o limite. 10, 20, 30, 40, 50, vai subindo conforme a necessidade. E aí nós vamos ver, né, em casos, por exemplo, de um choque séptico, em que a gente precisa associar a vasopressina, eu vou falar da vasopressina mais adiante. Então, como eu utilizo noradrenalina? 4 ampola em 17, em 234ml, perdão, de soroglicosado a 5%, começo a 10ml hora, o céu é o limite, beleza? E no caso da adrenalina, para quem eu vou utilizar? A adrenalina a gente utiliza para o choque anafilático. Como eu vou fazer a diluição dessa droga? Duas ampolas, tá? Cada ampolinha tem 1ml, então 2ml em 248ml de soroglicosado, também de soroglicosado a 5%. Isso me dá uma concentração de 8 microgramas por ml, 8 microgramas por ml, tá? A dose que a gente tem que utilizar é de 0,02 a 0,01 micrograma por quilo por minuto. Quanto que eu vou começar? Mesma coisa da noradrenalina, começa ali com 10ml hora, beleza? Vasopressina, quando que eu vou utilizar a vasopressina? No caso de um choque refratário, o paciente está chocado, eu já utilizei a noradrenalina e eu não consigo manter a pressão do paciente, a gente pode utilizar a vasopressina, eu dei o exemplo aqui no slide, por exemplo, no caso de um choque séptico, isso é bastante comum. Qual é a dose? De 0,6 a 2,4 unidade internacional por hora. Como que eu faço a diluição? Pega uma ampola, 1ml e dilui em 99 de soro fisiológico, tá? Em 99ml e começa ali, vai tateando, chegando a uma dose máxima de 12ml por hora, beleza? E a dobutamina, quando eu vou utilizar? Lembra dobutamina, da bomba, do coração, no choque cardiogênico? Ela é uma droga beta-1 adrenérgica, ela tem uma ação tanto hino quanto cronotrópica, então ela aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração do coração, vão aumentar a pressão no choque cardiogênico. Como que nós vamos fazer a diluição? Muito simples, a ampola tem 250mg em 20ml, nós vamos diluir essa ampola em 230ml de soro glicosado, tá bom? Posso, um detalhe importante galera, eu não falei ali antes, a noradrenalina, a vasopressina, a adrenalina, nós estamos fazendo ali no acesso central e a dobuta eu posso começar em acesso periférico. A noradrenalina eu também posso começar em acesso periférico, mas de preferência você começa em central, tá bom? No caso das drogas para emergências hipertensivas, duas opções, vamos começar com a mais fraquinha, né? O Tridil, que é a nitroglicerina, o Marcelo já comentou na aula de instabilidade hemodinâmica, quando que eu vou optar pelo uso do Tridil? Bom, se eu estou pensando em uma emergência hipertensiva com síndrome coronariana, com dor no peito, essa é uma emergência, eu preciso baixar a pressão do meu paciente, mas eu vou utilizar para isso o Tridil, a nitroglicerina. Ele é um vasodilatador venoso, a ampola tem 5mg por ml e aí nós vamos utilizar uma dose de 0,5 a 0,6 micrograma por quilo por minuto, né? Diluindo essa ampola em 245 de soro glicosado. A ampola tem 5ml, tira 5ml do soro glicosado, coloca a ampola, tá? E começa com 20ml hora, que é a dose de 0,5 microgramas, que é a dose mínima. Lembrando que aqui no caso do Tridil você tem que ter cuidado, né? Perguntar se o paciente fez o uso do seu denafil, se ele tomou Viagra antes. Com calma, tá? Você não vai... O Tridil não vai começar a fazer, degringolar esse paciente de uma hora para outra, mas é importante você perguntar se ele fez uso do Viagra, do seu denafil. Falando agora do nipride, o nitroprussiato, que é para pressão alta, que o Marcelo já brincou com vocês nas aulas de instabilidade. Aqui é um paciente que tem uma emergência hipertensiva, mas que não cursa com dor no peito. Por exemplo, um edema agudo hipertensivo, né? O Marcelo já utilizou esse exemplo na aula e ele brincou, inclusive, com você sobre nipride, pressão alta, nitroprussiato. Se é um paciente que tem a pressão alta, eu vou utilizar um soro glicosado para diluir a droga. O nipride é um vasodilatador venoso potente, galera. Então aqui nós vamos utilizar duas ampolas, totalizando 50mg, perdão. Então nós vamos diluir em 248ml de soro glicosado, dando uma concentração de 200mg por ml. Como é que eu vou começar? Começa com 5ml hora e fica de olho. A ação é praticamente instantânea, não é instantânea, mas é bem rápida, tá? E aí você vai tateando ali na bomba. Baixou muito? Diminui um pouquinho a concentração. Ah, ainda não funcionou, aumenta um pouquinho a concentração e você vai tateando o paciente, beleza? A concentração não, a infusão, melhor dizendo, né? Então essas são drogas muito importantes, são cartas na manga que você tem que ter no pronto-socorro. Esse vídeo é uma forma de vocês fazerem uma tabelinha, uma consulta bastante rápida de como fazer diluição e de como começar a infusão das drogas. Lembrando que a noradrenalina você até pode começar no acesso periférico, mas o ideal é que você já comece em acesso venoso central e a dobutamina você pode utilizar também em acesso periférico. O Tredil e o Niprid nós estamos usando em periférico com a bomba de infusão também, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do assunto. Não esquece de compartilhar com outros amigos médicos e estudantes de medicina se você curtiu o vídeo, beleza? Valeu moçada, um abraço! Tchau, tchau!